Saudações fraternais, este é o Pelotas Oculta e no vídeo de hoje eu mostrarei para vocês a praça da Umbanda em Pelotas. Peço que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com. A praça fica nos fundos do Pelotência. A CIDADE NO BROTAS. 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 É um espaço público para que qualquer terreira de Pelotas ou centro de Umbanda ou Batuque ou Candomblé possa fazer seus rituais ao ar livre, bem como pessoas da bruxaria e da magia. A CIDADE NO BROTAS. A CIDADE NO BROTAS.